Olha, o dia foi bem diferente da rotina para os idosos do Asilo São Vicente, em Aracatuba. Para a sexta-feira santa ser especial, uma bacalhoada foi preparada com muito amor e carinho, veja. No início da manhã, aparecia um dia comum no Asilo São Vicente, em Aracatuba. Todos os idosos realizando as atividades rotineiras. Seu Renato, de 77 anos, empenhado nos joguinhos de caça-palavras. E seu Haroldo, de 83 anos, também conhecido como Zé Bonitinho, dando aquele trato no jardim. A gente não pode se achar feio, né? A gente tem que achar bonito, na verdade, né? Porque ninguém é feio. E o senhor gosta de cuidar das plantas, né? Me fala um pouquinho disso. Mais, eu adoro. Mas do lado de dentro da cozinha, uma surpresa. A equipe já preparava, desde as seis horas da manhã, um almoço especial para a sexta-feira santa. No cardápio, a tradicional bacalhoada. A comida, feita com todo carinho, é fruto de doações. A equipe da cozinha uniu sabor e nutrição para agradar a todos os velhinhos. E até a sobremesa de chocolate ficou garantida. Nós recebemos uma grande doação de bacalhau. Que todo mundo sabe que o bacalhau tem um custo alto, né? Mas graças à sociedade de Aracatuba, a gente conseguiu essa doação. É muito importante, porque aí eles acabam se alimentando melhor. Eles vão lembrar, foi minha mãe que fez, minha esposa, né? Minha avó. E eles acabam consumindo melhor. O asilo existe há mais de 60 anos em Aracatuba. Oferecendo qualidade de vida aos cerca de 50 idosos. Além do básico de alimentação, o cuidado principal tem assistência médica, tem fisioterapia, terapia ocupacional e o convívio social, que é muito importante para eles também. O convívio que eles têm aqui, mesmo aqueles que têm família, talvez não tivessem o momento especial que vão ter aqui hoje. No refeitório, muito silêncio, já que todo mundo estava preocupado em saborear o prato. Não é mesmo, seu Arnaldo? Muito gostoso, muito boa comida. É bom ter pratos especiais assim? Ah, é bom, é bom assim. A gente que anima e é gostoso, é diferente, é muito bom. É bom, é bom. É bom. Obrigado.